Muito boa noite, reportagens do Brasílio a acompanhar a banda Top Cabrini de Adrante nas festas cultulares em honra de São Pedro na hervideira Ponte Sori, neste dia 29 de junho de 2019. Hoje na verdade é o dia de São Pedro e daí as festas em sua honra, honra de São Pedro. E então nada melhor do que esta célebre banda para dar início a este baile nesta noite de São Pedro do que a banda de Adrante toca abrir, 29 de junho de 2019. Reportagens do Brasílio aqui presentes e vamos acompanhar em primeiro vídeo tudo aquilo que se vai passar aqui nesta noite. Até já! Está prestes a banda Top Cabrini de Adrante iniciar a sua atuação. Até já!